E aí pessoal, aqui é o Dark e vamos para mais um vídeo do Shelter Slave. Agora a gente vai resolver um desafio da Tripto Wave de 2017. Bora ver o que o nosso desafio nos fala. Os dos rags está nos encaminhado em uma imagem onde existem personagens mitológicos ao tocar seu riff sarado. Consegue esvaziar uma dessa ação? Vamos ver se a gente consegue desvendar 15 deus da guitarra. Estava falando que é um possível desafio de Racing Enduring, engenharia reversa, dificuldade médica. Então bora lá. Wget. Ele deu uma imagem para a gente, literalmente uma imagem. File meia. Meio de data. Beleza. Beleza. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Strinds. Vem ver. Nada. BinaWalker. Opa. O BinaWalker acabou de falar para a gente que a gente tem mais arquivos dentro dessa imagem. Se a gente utilizar o FireMotion- e passar o arquivo, a gente consegue fazer a extração dos dados que estão dentro dessa imagem. Então aqui, beleza. Então aqui, beleza. Você dá output, catch out. Catch out. A gente tem uma jpeg, uma jpeg e um zip. Vamos direto no zip para ver o que que tem. Zip. Ele está pedindo password. Então, zip to john, zip, hash, zip, catch, hash, beleza, john, beleza, foi trackeado, essa é a senha, zip, catch, catch. Pessoal, não é uma coisa, Dudu, nobre guitar solo. Aqui em cima tinha algo que o Formuxo tinha falado. Só para testar aqui antes, pessoal. BinaWalker. Hum, olha só. Dudu nobre guitar solo. É o mesmo nome. Cdoutput, cdzip, chat dublão. Eita. O que que a gente tem aqui agora? File. Adobe. Em vez. Cdjpeg. O que que tem aqui? Troca. O que é que nesse rollin aqui? Beleza, já facilitou muito Opa, aprescemos que temos uma base de 64B aqui Quase 32 né Sei Vamos ver se eu não uso o desafio Aqui Eita, vamos ver o que que tá aqui Espera ai Deixa eu botar ai E é isso ai pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um UpDown Não esqueçam de compartilhar e de curtir E no próximo vídeo eu acho que eu já trago um repositório de ferramentas pra vocês Que no caso são as ferramentas que eu to utilizando aqui nesse CTF